Música Cutuco minhas feridas Cantando em todos os cantos Não poupo nem cicatrizes Mas a cura eu não encontro Eu tomo minhas biridas Ando no mundo da lua Atrás de uma saída Fico perdido nas ruas Mil barcos lanço ao mar Velejo rumo ao Oriente Mil braços a me ajudar Navego contra a corrente Música Música Cutuco minhas feridas Cantando em todos os cantos Não poupo nem cicatrizes Mas a cura eu não encontro Eu tomo minhas biridas Ando no mundo da lua Atrás de uma saída Fico perdido nas ruas Mil barcos lanço ao mar Velejo rumo ao Oriente Mil braços a me ajudar Eu navego contra a corrente Eu navego contra a corrente Música 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 Amém.